Como capturar aí um Pikachu, um Pokémon Firehead, bem no começo do jogo aqui, então chegando na Viridian City, que é a primeira cidade que você chega aí, né, saindo lá de Palette, você vai seguir aqui pelo Norte, vou falar aqui com o Lobozinho, ele vai te ensinar aí como capturar um Pokémon, deixa eu acelerar aqui pra pular essa parte que não é interessante pra nós, nós vamos continuar seguindo aqui ao Norte Tem que passar aqui pelo mato, vamos então entrar nesse galpão e seguir pro Norte Lembrando que você vai ter que ter suas Pokébolas, tá? Então aqui nós vamos pra direita, e é aqui nesse mato que costuma aparecer Pikachu, então vamos ficar aqui andando até aparecer um pra vocês verem Bom, finalmente que o bicho apareceu, eu tive que fazer um corte aí, mas vamos aqui então bater nele um pouco Vamos lá Agora já dá pra pegar ele, tacar uma Pokébola, pegamos, vou mostrar aqui pra vocês exatamente onde eu tava, bem aqui embaixo, nesse quadrado de baixo, mas ele aparece em qualquer um desses matos aí Então é isso, olha o falou e até mais